O clareamento dental é uma polêmica dentro da oncologia. Eu não entendo muito bem por que existe essa polêmica toda. É um procedimento bastante simples, é um procedimento fácil de ser executado e muito procurado pelos pacientes. Eu hoje vejo o clareamento dental como um dos poucos tratamentos que o paciente deseja fazer e que ele vai ao consultório dentista com prazer para fazer o clareamento dental. Só que existe uma polêmica aí bastante grande no sentido de utilizar clareamento com luz, sem luz, sol caseiro, consultório sem ativação, com ativação. A primeira pergunta que eu gostaria que vocês fizessem é se coloquem no lugar de pacientes. Então, se você receber uma moldeirinha para usar em casa, ou se o profissional vier com óculos, uma luz, um equipamento específico, por qual tratamento você pagaria mais? Então, na minha cabeça, primeiro se coloque na posição de consumidor. Segundo ponto, a literatura científica favorece um lado com o outro. Existem trabalhos mostrando que é melhor fazer tratamento com luz, e existem trabalhos que é pior fazer tratamento com luz. Não exige consenso na literatura, mas existe sim se a luz correta for utilizada. O que eu chamo de luz correta? Por exemplo, um LED azul que não esquenta, que não está gerando calor sobre esse tecido, e aí você vai estar ativando fotoquimicamente de novo esse feróxido. E não vai ter ativação térmica. Se eu for pegar trabalhos que usam luz halógena, que usam lâmpadas, que usam foto polimerizador, esses são os trabalhos que falam muito mal da luz, porque são pontos de luz que geram calor. E aí sim, o calor associado ao dano do feróxido, claro, não posso aumentar o dano causal do tecido. Mas as pessoas geralmente confundem pontos de luz, elas não conseguem entender a diferença entre um LED, um laser e uma lâmpada. Hoje, para a amediatal, é melhor feito com LEDs, porque eles são luzes frias, não vão gerar tanto aquecimento, e controladas. Lâmpadas halógenas têm calor muito alto associado a elas, e laser que promove para mim são lasers de alta potência, também associados a um efeito térmico muito significante. Então, escolher uma ponte de luz adequada é o que faz o tratamento mais interessante. E clarear o dente, sim, eu posso clarear com a moldeirinha, assim como eu posso estar utilizando um LED super moderno. Qual é a diferença nisso? A praticidade, o tempo, o valor agregado em cada tratamento. Basicamente é isso, e aí cada profissional tem que se colocar no mercado da forma que ele acha interessante. Se você tem paciente a cada 30 minutos, não tem nenhum horário do seu consultório, talvez seja muito melhor para você dar uma sacolinha para o moldeir, não é um paciente fazer em casa. Agora, se você tem o tempo disponível para estar cuidando, controlando o variamento desse paciente dentro da sua agenda, talvez seja um processo mais interessante. Tenha em mente que pacientes gostam, eles realmente gostam do variamento com luz. E que nós vemos, por exemplo, muitas pessoas que já foram nos Estados Unidos, vêm pessoas que falham o dente em corredores de choque, sim, utilizando o luz. Então, é um desejo do consumidor, e nós como dentistas podemos realizar esse desejo de uma forma bastante científica e controlada. Obrigado. 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 Obrigado.